MÚSICA 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 YouTube também É galera, estamos aqui Reuniãozinha toda terça-feira Aqui em Jacaré Pagar, galera Enfeite a Coca-Cola, estamos juntos galera Uberta 17 É a Coca-Cola ali? É, né? É Enfeite a Coca-Cola Qual é essa rua aqui? André Rocha André Rocha? Que número é aqui? É, André Rocha galera Rua André Rocha Sem número Cadê o set? É, andré Rocha Foi, deu, deu Opa Ah, de cá É Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, você não vai aguentar? Não vai aguentar, sou pesado Porra, não gostou, porra, não gostou Tu duvidas de me dar essa ponte de presente Por que tu quer fazer? Foi um andar, né? Tu duvidas de me dar essa ponte de presente E aí, galera, aí Tu duvida O aumento é 17 mil Essa ponte de se apontar aí Aí Olha a fitinha, galera É o ar Comprou o voto! Comprou o voto, dá uma pipa! Comprou o voto! Tira a porta aqui agora! Comprou o voto! Tá filmando! Aí galera, aí! Pense mil quando for soltar, tá? Facão! É galera! Essa é de fibra, né? Ainda, essa é fibra, né? Tem uma que não é fibra, não! É um modelado de 100! É mamãe, isso aí! Vem! Ai, vai lá! Vem! Pega aí! Pegou troco aí, já? Pegou troco? Vem! Vem! Eu tenho que colocar na minha cara Deixa eu falar 600 600 Ô, John Ô, John Ô, John É o ar Tá cheia, pô Oi, Jorge E aí E aí Põe esse leque Cadê? Cadê? Santa Galo. Já comprei lá. Obrigado. É, galera. Show de bola, aí. Dia 21 de setembro. Arreda, caradão, galera. Show de bola, aí. Solta, solta. Show de bola, aí. 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 Show de bola, aí.